Ser homem, para mim, é uma invenção. Se ela é uma invenção histórica, cultural, ela pode ser reinventada. É importante a gente entender que o machismo é estrutural, ele está em toda a sociedade. Assim como mulheres aprendem em qual estereótipo elas devem seguir, os homens também aprendem. E o que é ser homem está cheio de cargas, está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Para você ser homem, você precisa estar em postos de poder e exercer violência. Mas não existe absolutamente nada que justifique isso. A CIDADE NO BRASIL De 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E a gente sabe muito bem o que é a brincadeira de menina e de menina, né? Essa divisão de papéis. Você está já ensinando para elas como é que vai ser a sua vida adulta. Mulheres vão cuidar e homens vão ser violentos, viver no espaço público. Uma das coisas que eu passava e eu identificava que tinha alguma coisa errada e eu não sabia dizer o que era, e era porque eu era mulher. Porque, por ser mulher exclusivamente, tem que ser criado de um modo diferenciado, sobretudo quando é toledor da liberdade individual, né? O machismo é uma ideia do que é ser homem que, na verdade, sacrifica um monte de características humanas e que acaba fazendo com que ele perca o interesse genuíno pelo que ele está vivendo. É uma grande cegueira. Em última instância, o machismo é uma grande cegueira. O machismo é uma grande cegueira. toda a diferença com todas as questões que ela traz para a mulher, mas também para o homem. Se os homens são parte do problema, eles precisam ser considerados como parte da solução desses problemas. De como é que a gente pode gerar oportunidades para homens e mulheres se desenvolverem, independente do fato de serem homens ou mulheres, de serem pessoas. Agradecimentos para homens e mulheres se desenvolveram, independente do fato de serem homens e mulheres, de serem pessoas.